A vida se torna difícil Quando você não se sente alguém Quando o desprezo invade a tua alma Quando das marcas só restam feridas Quando o amor não é alcançado Quando o mundo te deixa de lado E o coração explode na dor É hora de ter o Salvador O Salvador, Ele é Jesus Que por você morreu na cruz Tua vergonha e teu desprezo Ele levou Carregue a tua cruz Juntinho dele E a força 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 dEle Quando a vida se torna difícil Quando você não se sente alguém Quando o desprezo guarda a tua alma Quando as marcas só restam feridas Quando o amor não é alcançado Todo o mundo te deixa de lado E o coração E o coração explode na dor Quando o amor não é alcançado E o amor não é alcançado E o amor não é alcançado E a força dEle E o amor não é alcançado 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 E o amor não é alcançado